Bom dia professor, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Bem mesmo? Bem demais. Essa pergunta não pode falhar no início da divisão aí. Não, não, tá bem demais, tá bem demais. É porque o Grêmio enfrenta o Iacúcio hoje à noite, 21h30 pela Pré-Libertadores da América, né? Olha, eu vou assistir o BBB, viu? Mas o Iacúcio não é uma... Deve ser uma bebida lá do Peru, de onde é que é esse time? É do Peru. Então deve ser onde? E a cidade tem tudo a ver conosco. É de Cusco no Peru. De Cusco no Peru. É. Tá bom. Vamos ver. Mas aí o Grêmio joga hoje contra o Iacúcio, 21h30 aqui na Arena, na quarta-feira que vem, joga em Quito, no Equador, porque o governo peruano não autoriza a entrada de brasileiros devido à pandemia. Claro, não temos vacina, né? Sim. Ninguém tá vacinado. É, e o governo peruano lá se mobilizou, né? Foi um dos primeiros países também do continente sul-americano a aplicar vacina nos peruanos. Bom, professor, então tá aqui o doutor Flávio Christensen, que é o nosso secretário de saúde... Pode conduzir daí, Rani. Qual era a pergunta que o senhor fez aí anteriormente, que poderíamos perguntar aqui, doutor Flávio Christensen? É, eu já vou repetir a pergunta aí pro nosso notável doutor Flávio Christensen. É o seguinte, o ouvinte aqui, ele tá perguntando, tá dizendo o seguinte, que a mãe dele, ela tem noventa e cinco anos de idade, ela fez a primeira dose dia doze de março. Aliás, deixa eu ver, não, doze de fevereiro, doze de fevereiro, ela fez a primeira dose. E aí no cartão consta que a segunda dose deve ser aplicada dia doze, que seria no caso sexta-feira que vem. Ele pergunta se ela pode fazer hoje ou se tem que superar sexta-feira. Essa é a pergunta do ouvinte. Mas eu já posso responder, viu, professor? Oi? E o doutor Flávio Christensen, ele vai só confirmar. O prazo pode fazer hoje, é do dia dez ao dia doze, né? Então ela tá dentro do prazo, a partir de hoje até o dia doze. Mas ela gostaria... Quem fez a primeira dose da vacina, tá valendo. Pelo que eu tô entendendo aqui, o ouvinte gostaria que ela fosse vacinada hoje. Claro, pode. Pode? Porque isso é quem foi vacinado no dia dez a doze de fevereiro. Então é a segunda dose da Coronavac, né? Porque a Coronavac vacina duas vezes, né, professor? Então é essa segunda dose da Coronavac do dia dez ao dia doze. Então quem se vacinou lá no dia onze, dia doze de fevereiro, não tem problema, ele pode começar hoje a se vacinar, né? Então tá. Se o doutor confirmar aí, tudo ok. Doutor Flávio, você tá aqui já nos ouvindo. Doutor Flávio, satisfação ouvi-lo mais uma vez aqui na Super Rádio Santo Ângelo. Bom dia, doutor Flávio. Bom dia, Ani. Bom dia, Luiz Roque. Bom dia. Bom dia, Rádio. Então tá com vocês novamente aqui pra falar sobre a nossa campanha de vacinação. Bom, doutor Flávio, primeira pergunta do ouvinte lá, ela tem oitenta e cinco anos, e perguntando, ela fez a vacina dia doze de fevereiro, perguntando se a partir de hoje ela pode se vacinar, até os familiares estão entrando em contato conosco lá, e se pode vacinar hoje, pode, né? É hoje, é hoje. Todo aquele pessoal que fez a primeira dose, naquele dia, naquela ocasião, nós fizemos o dia inteiro de drive, então é agora pra elas vir vacinar, é hoje, hoje de manhã. Bom, nós chegamos aqui e observamos, o fluxo de veículos tá fluindo muito bem, não tem aquela demora, né? Porque, claro, tudo isso vai se adequando, tanto a população no drive-thru, quanto a equipe que trabalha os profissionais. Tá fluindo bem, né, doutor Flávio? Exato. Então, a gente nota que, realmente, o fluxo é mais rápido, mas, por os motivos, principalmente no registro, né, na primeira barraca, o registro agora não precisa mais ser feito aquele registro, a gente só pega o cartãozinho e confere a data, e anota a segunda dose e passa direto, não tem mais tanta demora. Muito mais rápido, né? Quantas doses da vacina da Coronavac, a segunda vacina, segunda dose da Coronavac, sempre é bom frisar isso, para idosos acima de 85 anos, já foram aplicados até o momento. Até o momento, agora, meia minuto atrás da enfermeira me passou, já foram aplicadas 200 doses, tá? E nós temos uma previsão de 570 doses, como foi o número do dia 12 de fevereiro, do dia 10 de fevereiro, do primeiro drive, Então, a gente espera que as mesmas pessoas que fizeram as doses no primeiro drive, façam hoje. E agora é muito importante, porque não tem aquela disputa da fila, de ficar esperando saber se vai sobrar dose da vacina ou não, né, doutor Flávio? Quer dizer, é simplesmente para aqueles que receberam a primeira dose, então, o número é contado. 570 só chega aqui e se vacinar, né? Exatamente. Já está... As vacinas vieram já separadas, entre dose 1 e dose 2, Então, se você fez a primeira dose, vem receber a segunda e ficar imunizado. Até meio-dia, a equipe estará aqui. Com certeza, vamos trabalhar, esperar todo mundo, e faço um apelo aí ao vivo, então, para que as pessoas venham, né? Estamos aqui, nos facilita se vierem, para depois nós não precisarmos fazer uma segunda rodada, né? Quanto mais cedo a gente resolver essa população de 85, a gente já começa a poder vacinar para baixo, nós já temos de 81, 84, e, se Deus quiser, chegando vacinas hoje, possivelmente, idade de 79, 80, a gente deva fazer ainda essa semana, ou não mais tardar a segunda-feira. Bom, chegou ontem mais um lote de vacinas para o Rio Grande do Sul. O senhor já tem informações de quantas doses viriam para Santo Ângelo, ou para a nossa região? A gente ouviu, né? Então, 180 mil doses no Rio Grande do Sul, mas, realmente, o nosso número aqui, a coordenadoria não nos passou, acho que eles devem saber hoje, devem chegar hoje de manhã até a tarde, a gente já vai ter esse número. Bom, tivemos ontem um recorde de casos confirmados em Santo Ângelo, setenta e seis, sete e meia, e isso nunca havia acontecido ainda, mas batemos este recorde ontem, né, doutor Flávio? Exatamente. Então, ontem, né, foi o dia que tivemos o maior número, nós íamos subindo de novo, fizemos sessenta e três anteontem e setenta e seis ontem. Então, é o pico dos nossos casos positivos em Santo Ângelo, desde o início da pandemia, e estamos monitorando, o que a gente pode fazer é continuar alertando a população, mas os números não mentem, os casos estão aumentando, os hospitais vocês já sabem como estão, então, a gente volta a insistir com os cuidados, né, com aglomeração, com o uso da máscara e do álcool, e aqueles que puderem vir vacinar, venham que a gente tem, quanto mais cedo a gente conseguir uma cobertura vacinal ampla, a gente consegue vencer essa pandemia. Agora, o prefeito Axe Barbosa, ontem na coletiva que nos concedeu, ele já explicou para a nossa população, já repassou a informação, que o município de Santo Ângelo, juntamente com outros municípios, né, entraram nesse consórcio para comprar vacina, assim que for autorizado, né, doutor Flávio? São previstas a compra de 20 mil doses de vacina contra o coronavírus para Santo Ângelo, não é? Exato, mas a questão aí, a gente tem que estar atento a todos os fatos que acontecem, as coisas mudam de hora em hora, com a questão da pandemia, a questão de comprar vacina, a questão se o Estado vai fornecer, ou se as prefeituras vão poder comprar, né, a questão é nós estarmos preparados para que se houver essa possibilidade, a gente possa adquirir e vacinar a nossa população. De qualquer forma, é uma pressão aí para o governo federal se articular e se agilizar na compra das vacinas, não é? Com certeza, a necessidade, né, a necessidade é a vacina, se o governo não consegue, então deixa que quem consiga faça, mas a gente está disposto a comprar, mas também se vier melhor, enfim, né? Agora, nós estávamos conversando há pouquinho, antes de entrar no ar, né, doutor Flávio Christensen, nosso secretário de saúde aqui de Santo Ângelo, e está aqui o vereador também, Rodrigo Flores, né? São vários amigos que nós temos, familiares, que já estão com Covid-19 ainda, outros já se recuperaram, e vários também estão internados nos hospitais, né? Os hospitais, a gente tem essas informações diárias aí do Hospital Santo Ângelo, né, a UTI está sempre lotada, com os 14 leitos lotados, e em média de 30, 35 internações clínicas, né? O Hospital da Unimed também está com 7 leitos de UTI, até onde eu sei hoje estavam ocupados, e mais em torno de 20 internados. Então, nós estamos no pico, nós estamos no nosso auge da pandemia aqui em Santo Ângelo, nós estamos, vamos dizer assim, aguentando ainda o tirão, né? Não entramos em colapso, mas estamos bem preocupados com essa situação e agindo para evitar isso, evitar o colapso da nossa saúde, né? Irani, tem uma pergunta aqui de ouvinte, ele diz que, aliás, é uma senhora, a dona Sirley, ela tomou uma dose da vacina, tomou a... Professor, deixa eu dizer o seguinte aqui, doutor Flávio, por gentileza, coloca o fonezinho no ouvido aí, que o professor tem uma pergunta no estúdio para o senhor lá. Oi, Luiz. Doutor Flávio, tudo bem? Doutor, é o seguinte, eu tenho duas perguntas, uma ouvinte, a dona Sirley, ela tomou a primeira dose da vacina, mas depois foi infectada pelo coronavírus. Ela quer saber o que ela faz, se vacina hoje ou não, como é que fica? Tem que aguardar vinte e oito dias, depois do início dos sintomas, para então receber a segunda dose. Ah, esperar vinte e oito dias, então tá, ela está certa, tem que esperar. Doutor, hoje, hoje, dia dez de março, completa-se um ano, que aconteceu o primeiro caso de coronavírus no Rio Grande do Sul, dia dez de março do ano passado, ano dois mil e vinte. O que que o senhor desenhava naquele dia, sobre o futuro do coronavírus, e o futuro da população brasileira, hein? Luiz, naquela ocasião, a gente imaginava que seria mais rápido, nós teríamos uma resolução mesmo no próprio ano, dentro de dois mil e vinte. Mas, foi devagar, não aconteceu o que eu imaginei, e agora nós estamos, um ano depois, nós, aqui em Santo Anjo, estamos no pico, e as outras cidades já tiveram um, dois, três, três picos, até a terceira onda. É uma doença insidiosa, devagar, vai contaminando, né? Aos poucos, as famílias, e às vezes reinfecta, até. A nossa chance maior, que eu entendo, realmente é a vacina, né? A vacinação, a imunidade, e aí a gente pode tentar voltar à vida normal. Tá bom, o hospital tá lotado aí, a UTI do hospital tá lotada, né, doutor? É. Os resultados que eu tive hoje de manhã, estavam lotados. Se alguém precisar ir pra UTI hoje, como é que faz? Bom, Luiz, aí vai aguardar, vamos aguardar leitos, existe alguma situação de, de, de respirador na emergência, né, ainda, e, ou registra, cadastra o paciente, num, num, numa central de regulação de leitos, que a gente chama de gerente, pra ser encaminhado pra alguma outra cidade, ou se nesse intervalo aparecer algum leito, dentro do hospital, o paciente vai pra UTI do hospital. E os casos de reinfecção, há uma informação de que teríamos pelo menos 10 casos suspeitos de reinfecção por coronavírus aqui em Santo Anjo. Eu gostaria que o senhor, como secretário de saúde, explicasse aí pra população, qual é a real situação? Tem gente que tá dizendo que tem, são dois casos mais, mais concretos dos 10. Qual é a situação desses casos, que estão sob suspeita, hein? A gente tem acompanhado, porque assim, ó, pra gente confirmar a reinfecção, a gente tem que ter o estudo da cepa, né? Isso. E isso, temos esse mapeamento genético, genômico ainda, dessa segunda infecção, se foi o mesmo vírus ou se é uma cepa. Existe a suspeita, né? Toda infecção que acontece três meses depois, tu teve uma infecção de coronavírus, três meses depois apareceu de novo, a gente tem que considerar suspeita de infecção e tem que ser analisado. Agora, a confirmação depende sempre do estudo do genômico do vírus, né? Mas existem essas suspeitas e a gente acredita e ouve pelos estudos que tá acontecendo, né? Essas reinfecções. Por isso que a gente considera suspeita. E essa carga viral da segunda etapa, digamos assim, ela é mais forte, é mais agressiva ou menos agressiva do que a primeira ou não? Já temos algum dado sobre isso? Sabe assim, nós temos respostas diferentes de cada cidadão em relação à própria infecção ou à própria vacina, né? Tudo depende da carga viral que tu foi infectada na primeira, se você vai fazer muito anticorpo ou pouco, assim como a vacina, se você faz muito ou pouco. Realmente, o que acontece nesses segundos quadros, assim, que eu tenho visto, nós não tivemos quadro mais grave, não, mas a gente teve casos que teve que internar, né? Por isso que a gente avisa o pessoal que tem que continuar se cuidando, tem que usar máscara. Não é porque você fez uma infecção que você está imune, né? O Cláudio, ouvinte aqui do Rádio Visão, está perguntando o seguinte, qual é o intervalo de tempo da vacina, da primeira para a segunda dose, da vacina da Fiocruz, hein? É três meses? Três meses. Oi? Três meses, é. É três meses, confere então. Deixa eu ver uma outra pergunta aqui, rapidamente. Uma pessoa assintomática fazendo a vacina pode ter algum problema? Essa é uma situação que a gente, eu não tenho, assim, a resposta agora, porque possivelmente aconteceu, né? Possivelmente alguém passou por aqui assintomático, não sabia e recebeu a vacina. Como a gente não teve muito efeitos colaterais, assim, anotados e reclamados, então a gente não vê problema nesse momento, assim. Porque deve ter sido uma carga baixa dessa infecção, já que não tem sintomas, né? Então não vejo problema. Mas certamente aconteceu, algum assintomático passou por aqui pelo drive e recebeu a vacina, assim. Doutor, tem uma outra pergunta aqui bem interessante. O ouvinte diz o seguinte, meu pai, com 89 anos, não tomou a primeira dose da vacina porque estava doente, totalmente debilitado. Agora ele melhorou. Gostaria de saber se ele pode ou não tomar a primeira dose hoje. hein? Na real, aqui no drive-thru, nós estamos cadastrando só a segunda dose. Então só quem vem com a carteirinha que já fez a primeira vai receber a segunda. No caso desse senhor, tem que ver o posto de saúde que ele pertence, o agente comunitário de saúde, vai ser anotado o nome dele e a equipe de saúde vai em casa vacinar então a primeira dose. Ah, vacina em casa. Tá ótimo. Da minha parte, deixa eu ver aqui rapidamente, tem mais perguntas. gostaria de saber quando veio a primeira dose da vacina para os idosos, vai mil e poucas doses. Não, não vem ao caso aqui. Aqui é uma questão de semântica, né? Doutor Flávio, da minha parte, estou preliminarmente satisfeito, mas nunca satisfeito porque a gente sempre gosta de atualizar as informações. De forma que... Quando é que vem a próxima, próximo lote de vacina aí? Então, Luiz, próximo lote, né? Você me perguntou. O que a gente sabe que chega em Porto Alegre hoje, chegou essa noite, né? E Porto Alegre se comprometeu em liberar para as coordenadorias ainda hoje. Espero que hoje à tarde a gente receba, aí vou conversar com o senhor Yuri, que é o nosso coordenador do décimo segundo, e ver qual é o número que nos compete aqui em Santo Ângelo. E a partir daí, planejar um novo drive, possivelmente 79, 80 anos. Vamos ver o número de idosos que chega e a gente vai estratificar a idade. Tá bom, então. Muito obrigado, doutor. Um abraço. Ô, professor. Oi. É, você não, doutor Flávio Christensen, muito obrigado, né? O vereador Rodrigo Flores, chega aqui, por gentileza. Também está aqui acompanhando o vereador Rodrigo Flores. Ele que é presidente da Comissão de Ética da nossa Câmara Municipal de Vereadores aqui de Santo Ângelo. Atualizando os números do boletim dos hospitais aqui de Santo Ângelo, viu, professor? Oi. Batemos o recorde de internados nesta manhã. O boletim divulgado ontem do Hospital Santo Ângelo, nós temos 50 internados no Hospital Santo Ângelo, são 36 na ala de internação para a Covid-19 e são 14, e são 14, 14 internados na UTI. Então, no Hospital Santo Ângelo tem 50 internados na, na ala de Covid-19 e no Hospital da Unimed, também superlotado, tem 23 casos confirmados e um suspeito aguardando resultados, são 24. então 50 internados no Hospital Santo Ângelo e 24 na Unimed, nós chegamos a um número recorde de 74 leitos ocupados para o Covid-19 neste momento nos dois hospitais de Santo Ângelo. Este é um número recorde, nós já havíamos chegado há duas semanas atrás a 73 leitos internados nos dois hospitais e hoje, a exemplo dos casos confirmados de ontem, 76 casos para Santo Ângelo que bateu o recorde, então nos hospitais de Santo Ângelo e da Unimed Missões, hoje batemos o recorde também, 74 leitos ocupados para o Covid-19 neste momento. Claro que são pacientes de Santo Ângelo e também dos municípios da região e até alguns fora aqui da nossa região, né? Vereador Rodrigo Flores, satisfação ouvi-lo aqui na Super Rádio de Santo Ângelo e também acompanhando, claro, o trabalho de toda esta equipe de grandes profissionais que evitaremos falta de saúde de Santo Ângelo do Exército Brasileiro e também da Brigada Militar, né? Vereador Rodrigo Flores Gato, Santo Ângelo, bom dia. Bom dia, Irani, bom dia, professor Luiz Roque. Pois é, estamos aqui em nome do Poder Legislativo de Santo Ângelo acompanhando os trabalhos, até porque esse momento é um momento histórico, né? Na vida aí da nossa comunidade, não só santoangelense, como de toda a comunidade do nosso país e do mundo, né? que passamos por uma pandemia, talvez a pior pandemia já que se tem registro e estamos aqui, né? Acompanhando os trabalhos, é importante também o Poder Legislativo estar próximo, né? Desse trabalho, porque agora, na próxima semana, na próxima segunda-feira, provavelmente iremos aprovar, né? a questão aí dos consórcios das vacinas, né? Que o prefeito municipal Jacques Barbosa, então disponibilizou, né? Para que a gente possa aprovar esse recurso e que a gente consiga aí em torno de 20 mil doses para Santo Ângelo comprados através do município. Então, nós estamos acompanhando o trabalho também no sentido de conscientizar a nossa população, né? E também os vereadores, né? Que a gente aprove esse recurso, né? Que está por chegar aí no nosso consórcio de vacinas, que vai atender cerca de 20 mil pessoas aqui de Santo Ângelo. Então, nós temos aí hoje uma vacinação em torno de 570. Então, aos poucos aí o município de Santo Ângelo que muito bem faz o nosso secretário Flávio e essa equipe maravilhosa que nós temos juntamente com o nosso primeiro becão, né? Fazer esse trabalho com maestria, com muita responsabilidade que conseguimos o quanto antes, né? Conseguir ter a nossa vida normal, que é o que todos desejam da nossa comunidade. Esse projeto para aprovação da compra das vacinas, né? Tu acha que será aprovado por unanimidade na Câmara do Salve de Vereadores? Eu não tenho dúvidas que ele deve ser aprovado por unanimidade porque nós passamos por um pior momento da nossa pandemia, como você falava agora há pouco, estamos com os leitos praticamente todos ocupados, né? Cada dia temos mais casos e mais casos, então, acho que vai da sensibilidade, né? Dos vereadores para que conseguimos destinar esse recurso, então, né? Para a compra dessas 20 mil doses aí de vacinas para o nosso município. Eu não tenho dúvidas que deve passar sim por unanimidade e quero parabenizar, então, o prefeito Jacques Barbosa por ter entrado nesse consórcio, né? De compra de vacinas. Então, conversei já com os meus colegas vereadores e que devemos sim aprovar por unanimidade esse recurso que virá para o Santo Anjo. Alguma pergunta para o vereador Rodrigo Flores aí, professor? Não. Tudo sob controle? Sob controle. Ele também vai sofrer um pouquinho hoje a partir dos 21 e 30, né? Aquele time com o nome de iogurte aí pode complicar a vida do Grêmio, né, Rodrigo Flores? Um abraço, vereador, muito obrigado. Um abraço e obrigado e seguimos os trabalhos, né? Ok. Muito bem, professor. Então, nosso registro juntamente com o Léo Santos, aqui direto do onde está sendo realizada a vacinação no sistema Drive-Thru, da segunda dose aplicada para os idosos de 85 anos ou mais aqui em Santo Anjo no combate ao coronavírus. Vamos ver se é possível, pode ser, Léo? Nós conseguir uma palavrinha de alguém aqui dentro do veículo, né? Nossa live aqui na... Olha só, enfermeira. Deixa eu só pegar uma palavrinha sua, por gentileza. Rádio Santo Anjo, bom dia, como é que está a senhora? Tudo bem, graças a Deus, tudo tranquilo. Mais pra ser agora ainda. Segunda dose garantida? Garantida, se Deus quiser. A senhora está feliz? Mais felicíssima, muito obrigada, viu? Como é que é o seu nome? Erani Zap Bezerra. Você namora onde? Bairro Menezes. Tu és filha? É Genro. Genro, que maravilha. Um abração pra senhora, pro Genro também aí, viu? Sucesso, felicidade. São... Muito obrigado, senhora. Feliz, né, Léo? Feliz aqui com a segunda dose da vacina da Coronavac, sendo aplicada no sistema Drive-Thru aqui em Santo Ângelo. Vamos chegar aqui um pouquinho, pode ser, Léo? Nós fazer mais um registro aqui de uma senhora que está sendo vacinada aqui do lado esquerdo. É um veículo de cor preta, né? Chegou aqui pra vacinar. Deixa eu só pegar uma palavrinha sua aqui, por gentileza. Rádio Santo Ângelo, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Como é que é o seu nome? Dalila Peçanha Nevadas. Tá feliz com a segunda dose da vacina? Oh, claro. E o senhor é? Irmão dela. Irmão dela? Como é que é o seu nome? Vitor Peçanha. Seu Vitor, um abraço. Parabéns, viu? Trazendo a mana aqui pra receber a segunda dose da vacina da Coronavac, né? Nesta segunda fase de vacinação aí de oitenta e cinco anos ou mais, né? São os idosos. Doutor Flávio Christensen, também tem mais um recadinho. Pode ser aqui mesmo? Pode ser, né, Léo? Pode ser? Pois não, doutor? É um apelo aqui pra comunidade, então, quem tá nos ouvindo, que aproveite e venha agora de manhã. A fila tá rá. Não tem fila. É chegar e ser vacinado. Então, traga o seu idoso, traga o seu familiar, seu ente querido, pra nós resolvermos, quanto mais cedo, essa faixa etária é melhor. Tá? Então, esta é importante orientação. Não tem fila, né? Devido, claro, ao fluxo, tá ótimo. Então, chegou, vai ser vacinado, né? Já temos quantas doses aplicadas até o momento? 47. Olha só, 47... Sim, 47 foram vacinados quando nós começamos a entrevista, né? Exatamente, exatamente. Então, é rápido, tá? Então, por favor, venham, vai ajudar a sua família e vai ajudar a Secretaria de Saúde pra já nós passarmos pra outra faixa etária. Muito obrigado. Tá aí por informação importante, né, professor? Portanto, do doutor Flávio Cristos, Secretário de Saúde, durante o tempo que nós estávamos entrevistando ele aqui, 47 pessoas foram vacinadas, né? E pode chegar que não tem fila. Tudo bem? Como é que tem o seu nome? Ela não fala. Ah, tá com problema de garganta? Mas tá tudo bem com ela? Tudo bem. E o senhor, tudo bem? Tudo bem, tudo bom. Tranquilo. Como é que é o nome dela? Leni Cruel de Bittencourt. Ela mora onde? Na Santa Ângela, na rua Marechal Floriano. Maravilha. O senhor é filho dela? Sou filho. Um abraço, viu? Sucesso. Obrigado, viu? Valeu. Mais uma senhora aqui que foi vacinada, então, com a segunda dose da Coronavac de 85 anos acima. Então, o que falou do doutor Flávio, você pode vir sem problema. Não tem fila, né, Léo? Não tem fila neste momento no sistema Drive-Thru que está sendo vacinado para a segunda dose contra o coronavírus. Esta é a Coronavac, por isso, duas doses, né? Então, lembrando mais uma vez para você que tem 85 anos ou mais e se vacinou entre o dia 10 e 12 de fevereiro, então, você pode se vacinar agora entre dia 10 e 12 de março, né? Então, você pode já começar se vacinando no dia de hoje e hoje, até meio-dia, a equipe estará aqui pronta para vacinar. Era isso, professor. Vamos encerrando nossa cobertura com o Léo Santos direto aqui da vacinação da forma Drive-Thru em Santo Ângelo e a equipe do primeiro BECOM da Secretaria Municipal de Saúde com apoio sempre também da Brigada Militar. Todo mundo pegando firme no combate ao coronavírus aqui em Santo Ângelo, viu, professor? Ok. Obrigado, Irani. Parabéns aí pelo trabalho. O Léo Santos também. Parabéns aí pelo trabalho. Parabéns aí pelo trabalho.